Don't like waiting, don't like waiting O Rony É partíssimo isso aqui, ó Gente do céu Ai meu Deus Ai, ai, ai Check it out, check it out Ai meu Deus Vamos roubar a internet aí, ó Vamos colocar, vamos no taquinho Fala turma aí, gente Fala professor Fala ele, Fadinha aí, gente Vamos hoje arrefeitar, hoje nós estamos Vindo aqui com a Marteira de Radicais E o, assim, meu nome é Lucas Vocês já sabem, vocês estão me vendo aí Pipocando assim nas aulas, mas hoje Eu vou fazer o Lucas Parque, por quê? Se a Xuxa deu problema, não é porque eu não posso ter o mesmo Não concordo, concordo Isso mesmo, quero te ver subir na nave Eu quero subir na nave Eu tenho 14 pessoas, isso mesmo, isso mesmo Bernardo tá aí, 32 Então tá roubando, tá roubando A escalada é longa, mas a vista é ótima Isso mesmo, Bernardo Minha frase é porque é rara no mundo E vamos que vamos Sofia tá aí, beleza Então, galera Eu estava lá, bem pleno No aprimoramento do Cefete Aí eu reparei Que radical é uma pedra nessa parte Reparei Falei assim Sério mesmo, Lucas? Sério, sério É assim Ou você tem um bom controle emocional Pra lidar com as coisas Ou você passa com uma pedra bacana Tá, então aqui ó Vamos tirar algumas dúvidas hoje Ok O objetivo é fazer duas questões Mas antes Eu vou colocar alguns cuidados E algumas dicas aqui pra vocês Então aqui ó Eu quero que você Primeira coisa Vou até sair Você pintar Se quiser pintar Vou mentir Não apareceu Que aí tá Tá nítido aí Que a gente tem que fazer Tranquilo Então aqui ó Agora O que a gente vai fazer? Vamos começar com a gente Com cuidado, né? Raiz quadrada de 16 Raiz quadrada de 16 é 4 Beleza? Ah, professor Então aqui ó Antes da gente começar com a professora Se você pensou também no menos 4 Eu quero que você grave a seguinte definição Olha que eu vou te falar É definição Então a gente sempre Simplesmente vai engolir Tá? Então aqui ó Raiz quadrada de número positivo Sempre fornece um resultado positivo Então raiz quadrada de 16 é 4 Raiz quadrada de 9 é 3 E não mais ou menos 3 Sabe por que que vem aquela ideia do mais ou menos 4? Porque você lembra da equação do segundo grau Quem viu o que e quem não viu Vai ver ao longo desse ano Geralmente no ano a gente aborda grande parte dele Com a equação do segundo grau Beleza? Agora esse carinho aqui Esse carinho aqui Raiz quadrada de menos 3 elevada a mais Então aqui ó Eu quero que você pense o seguinte Primeira coisa Se sua mão coçou Pra cortar esse 2 com esse carinho aqui Trava ela Você vai travar ela sabe por que? A gente só pode efetuar esse corte Se a base for o que? Positiva Olha que maldade Quanto que é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3 Menos 3 vezes menos 3 dá quanto? 9 9 E raiz quadrada de 9 dá quanto? 3 3 Então você vê Se você corta é de cabelo Podou Aí uma questão que Tem isso aqui Embutido em uma expressão numérica Quando você corta Você erra a questão toda Entendi E você pode ter certeza Que a alternativa vai estar Né não? Então tá Agora raiz cúbica de menos 8 Raiz cúbica de menos 8 Tem que pensar Que número elevado ao cúbico Dá menos 8 Isso aí é menos 2 Tá? Ah professor Mas foi dito pra mim Que não existe raiz quadrada de número negativo Filhote Existe Mas só que Dentro dos reais Isso Eu tô falando de uma raiz cúbica De índice ímpar Agora se fosse índice par Não existiria Temos dúvidas aí? Por enquanto não Adorei o comentário Depois que você conhece a equação de segundo grau É só a ladeira abaixo Calma 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 Vai dar tudo certo Entendeu? Principalmente Isso daqui Dicas Ó Esse aqui Eu te sugiro você entender muito bem Sabe por quê? Porque hoje a gente vai realizar a racionalização E se você souber Pelo menos esses dois Eu creio que você não vai passar bem Então é claro Pra eu realizar produto Entre radicais Eu sempre tenho que ter o mesmo índice Então é claro E que é índice? Essa parte aqui Se eu tenho o mesmo índice O que eu vou fazer? Basta a gente Multiplicar os radicanos E conservar O índice original Beleza? Então é aqui O que é raiz de 3 Vezes raiz de 3? É a mesma coisa de raiz de 3 Vezes 3 Aqui O 3 vezes 3 É assim Dentro do radical Beleza? Vou apagar o meu número aqui Pra ficar mais simples Pra gente mexer Ok Então é aqui Então simplesmente Você vai colocar o 3 E o outro 3 Dentro de um radical multiplicado Só que 3 vezes 3 dá 4 Dá 4 E raiz de 9 Então nós já vimos Que é quanto? É 3 Aí você deve estar me perguntando Ah Lucas Eu preciso realmente Realmente fazer isso? Vou tomar Tudo uma questão de prática Se você pensar aqui Esse cara Vezes esse cara Vai dar o que? Exatamente 3 Raiz de 4 Vezes raiz de 4 Dá 4 Raiz de 2 Vezes raiz de 2 Dá 2 Então se você tiver essa noção Você não passa bem Então aguenta as contas aí A mesma coisa aqui Quando você tem um produto De radicais Do mesmo índice Você mantém o radical De índice 7 E multiplica os radicais Só que olha que interessante aqui Turma Quanto que vai dar a parte interna? 3 ao quadrado Vezes 3 elevado a 5 Vai dar 3 elevado a 7 3 elevado a 7 Dentro de uma raiz de índice 7 O que que eu posso fazer aqui? Gente Eu posso cortar esse cara com esse E o resultado também é o que? Aqui eu posso cortar Porque a base é Positiva Positiva Aqui eu não curto Porque a base é Negativa Belezinha? Então aqui Continuando Essa parte aqui O que que eu vou fazer? Eu vou realizar Uma propriedade distributiva Sim? Então eu vou pegar O raiz de 2 Vezes o raiz de 3 E o raiz de 2 Vezes o menos 1 Esse carinha vai dar quanto? Raiz de 6 Menos raiz De 2 Tranquilo? Sim? Agora Vamos fazer uma experiência aqui Vamos pensar no seguinte Eu tenho dois canetões vermelhos Aqui Perdeu o foco? Perdeu não Tranquilo Perdeu o foco? Ótimo Tô no brilho total Exatamente Eu tenho dois canetões vermelhos Turma Então pensa comigo Se eu pego um canetão vermelho Mais outro canetão vermelho Eu vou ter Dois canetões vermelhos Lucas O que que é isso? O que você tá falando? É pra você entender o seguinte Quando eu somo duas coisas iguais É a mesma coisa de pegar uma e dobrar Então Observe comigo Ó Imagina que você tem 4 mais 4 4 mais 4 É 8 Mas uma outra forma de escrever o 8 É 2 vezes 4 Sim? Quando eu tenho 5 mais 5 É a mesma coisa que 10 Só que 10 é a mesma coisa Do que 5 vezes 2 Compreendei isso? Ok Então aqui ó Muita gente erra isso aqui Sabe por quê? Porque tá viciado Em um produto de potência De mesma base E não Na adição de potência De mesma base Então Ora que eu vou te afirmar Você concorda Que você tá somando Duas coisas iguais aqui? Então pensa comigo Quanto que é 5 mais 5? É 10 Mais 10 é a mesma coisa Do que 2 vezes 5 Então uma outra forma De escrever essa expressão Que tu É 2 vezes 2 elevado a 17 Lucas é tipo X mais X é 2X? Isso Vamos simbolizar com o coração O coração é o que há Olha que fofo Também acho que já vai Amançando Vai amançando o coração O espírito do povo Isso Olha que coração Maravilhoso Tá Gente Nossa Ainda bem que você trabalha Com o professor Ainda bem que eu trabalha Com o professor Gente Pensa comigo Coração Mas coração Vai dar 2 corações Mas o coração é quanto? 2 elevado a 17 Aí eu te pergunto o seguinte 2 elevado a 17 Vezes 2 É a mesma coisa de quanto? Aqui é o produto de potência Mesmo a base Conserva a base E soma os exponentes Beleza? Você pode pensar Que eu fiz brincando Galera Com o coração Mas igual o Gui falou mesmo Você pode pensar em um X Porque X mais X É igual a quanto? 2X Um X Que você comprou 2 Elevado a 17 Então fica de lado aí Que a Amandinha já quer printar É isso aí Olha que sucesso Já vi que a Amandinha Já está Já está arrasando aí Pronto Já deu tempo de printar Então é só voltar um pouquinho No player Que eles conseguem É só a questão mesmo Mas sabe Isso aí Professor Beleza Temos quanto? Temos 20 e 15 15 a 20 Tempo? Você está falando? Já foi 10 Já foi 10 Já foi 10 Beleza Galera aqui A ideia agora É para você pegar para mim Um módulo vermelho Todo pleno Coração de Chernobyl Adoro Pegar aí Página 30 Questão 81 O João Vitor Faz uma pergunta para você aqui Olha Tem como Subtrair aqueles radicais O penúltimo Esse aqui João Vitor Eu só posso adicionar Subtrair radicais Quando eles são semelhantes Fiquei só Mas é o seguinte 2 raiz de 2 Menos Vamos falar assim Mais 4 Mais 5 raiz de 2 Menos 4 raiz de 2 Esse carinho Que eu posso Fazer Da forma que vocês conhecem O que eu faço aqui? Eu mantenho o radical Porque o radical É o mesmo Para todos E eu vejo Com a parte Que fica na frente Do radical Então 2 mais 5 É 7 Menos 4 3 3 o que? Raiz de 2 Esses radicais São semelhantes Porque O radical Que é multiplicado Em cada um deles É o mesmo Agora olha Que interessante Esses dois radicais Não são semelhantes Então não tem como A gente mexer Beleza? Tá aqui Eu só poderia mexer Se aqui fosse O raiz de 2 também Ou aqui O raiz de 6 Tranquilo? Eu preciso seguir Fechou de bola Fechou Fechou Página 30 Questão 81 Página 30 Questão 80 81 Vamos pegar a régua aqui Escrevendo aí Enquanto você Tá me vendo aí Já vai Pensando O que a gente vai manipular Por uma questão de estratégia Então aqui Você tem raiz Quarta De 2 elevado a 17 Mais 2 elevado a 17 Mais 4 Raiz Quarta De 4 Sobre Raiz Quarta De 4 Aí você deve estar pensando assim Nossa Aí você pegou pesado Pessoal Não estou pegando pesado É uma questão da sua prova É a prova do bom tempo Tá? Ô Lucas Mas já está Para dar fixação Mas aí já está Antecipando já Para você pegar o vídeo Primeira coisa Quando aparece Isso aqui Para você Antes de falar assim Ah desespero Não é nada Calma Não vai desesperar aqui não Sabe por quê? Eu vou te ensinar A organizar o problema Isso aqui é uma expressão numérica Então como que eu Lucas Como professor Olha Professor Realizo isso aqui Eu vou fazer tudo isso De maneira isolada Sabe por quê? Porque a chance De errar na manipulação É o quê? É alta Vamos fazer isolado Cada termo Então vem comigo aqui Então vou apagar Essa partezinha aqui Então primeira coisa Ó Observação Eu vou fazer duas coisinhas aqui Vou fazer a raiz quarta De 2 elevado a 17 Mais 2 elevado a 17 Só que a parte interna Você já sabe operar A gente acabou de fazer A gente fez a analogia com o coração A gente fez a analogia com o x Isso aqui é quanto Turma Se eu somar 2 elevado a 18 Então vai ficar uma coisinha assim Raiz quarta De 2 elevado a 18 Ou turma Mas pensa o seguinte Eu posso Sabe o que fazer aqui? Eu posso simplificar esse radical Como? Pode perceber O índice E o expoente Da parte interna Ambos são divisíveis Por 2 Então eu posso Dividir os 2 Por 2 Tranquilo? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter Raiz quadrada Raiz incisores De 2 elevado a quanto? A 9 Belezinha? Sim Só que olha Interessante Eu posso ainda Extrair algumas coisas Essa parte interna aqui Pode perceber Quando eu escrevo 2 elevado a 9 Eu estou pensando em 2 Vezes 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 2 Sim? Só que quando eu estou Dentro de uma raiz quadrada A condição de extração Do número Você tem que pensar o seguinte A cada dois fatores iguais Vai sair 1 Então olha aqui A cada dois fatores iguais Vai sair 2 Sim? Perfeito A cada dois fatores iguais Vai sair 1 A cada dois fatores iguais Vai sair 1 A cada dois fatores iguais Vai sair 1 Então é interessante Pensar nesse radical É a mesma coisa De pensar nesse aqui A cada dois Vai sair 1 Então aqui A cada dois Vai sair 1 A cada dois Vai sair 1 A cada dois Vai sair 1 Só que esse aqui Ficou sozinho E vai ficar alto Dentro do radical Então esse cara aí É a mesma coisa De quanto? 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes raiz de 2 Então esse cara é quanto? 16 Raiz de 2 Beleza? Sim? Temos dúvidas? Lucas explica de novo Como que o 2 vira 2 virou 2 Ele é da A Entendi Essa parte aqui Pensa comigo Quem perguntou? A Sara 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 aqui É o seguinte Pensa comigo Em vez de trabalhar Com essa potência Eu queria que você Trabalhasse com o X Para ficar mais fácil Então Quando eu pego X mais X É a mesma coisa De quanto? 2X Concorda? Sim É a mesma coisa De 2X Mas nesse caso O meu X Não é qualquer valor Meu X é 2 elevado a 17 Então quando eu faço 2 elevado a 17 Mais 2 elevado a 17 Isso aqui é a mesma coisa Do que 2 vezes 2 elevado a 17 Propriedade potência Você conserva a base Somos disponíveis Por isso aqui vai dar 2 elevado a 18 Tranquilo? Fechou Excelente Beleza então Então aqui Eu já sei Quanto que vale Essa parte aqui Agora eu vou trabalhar Com essa parte Então aqui O que vai acontecer? Raiz quarta De 4 Isso aqui galera É a mesma coisa Pensa comigo Olha que coisa tranquila De raiz quarta De 2 ao quadrado O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir esse cara E esse cara aqui Por 2 Sim? Então o que vai acontecer? Esse radical Isso é a mesma coisa Do que? Raiz quadrada De 2 Agora o que você vai fazer? Você vai voltar Na expressão original E colocar os novos valores Sim? Então aqui ó É possível fazer Essa questão sem explicar o O 4 Dezoito 4 Dezoito Então o que você está fazendo? Simplificando Beleza Olha Quem perguntou? Luísa? Luísa Ó Tudo aqui Você podia fazer até com racionalização Vou ser muito honesto É uma questão de escolha Aqui eu gosto sempre de simplificar o radical Beleza? Então uma dica Sempre simplifico o radical Tem como? Tem Mas só que vai tornar a questão muito mais trabalhosa Então depois você tem que simplificar no final Beleza? Então aqui ó Substituindo aqui O que você vai ter? Você vai ter 16 raiz de 2 16 raiz de 2 Mais 4 vezes Esse cara é quem? O próprio raiz de 2 Tranquilo Sobre Sobre raiz de 2 Então olha o que vai acontecer Em cima 16 raiz de 2 Mais 4 raiz de 2 É a mesma coisa de 4 De 20 raiz de 2 Beleza? 20 raiz de 2 Sobre raiz de 2 O que eu posso fazer aqui? Então eu posso cortar E Pronto Então aqui ó Isso aqui é a mesma coisa do que 20 Tivemos auxílio bilérico E simplificar essa operação Beleza? Então aqui ó A resposta pode ser a letra D De Deus Então Então aqui ó Gente ó Questão do Coltec Você tinha que saber essa manipulação Então aqui ó É uma questão Possível É uma questão possível Basta você saber essa manipulação interna aqui Beleza? Então aqui ó Vou trabalhar agora com vocês Principalmente essa parte interna Sim Vamos dar um licencinho aí Pra quem gosta de pintar Ó Ficou bonito hein? Bonitão ó Bonito Lucas E antes de você fazer a próxima A Ana Luíza Pediu pra você poder explicar pra ela Como é que faz simplificação de radical Ô Você deu minha mente? Vou fazer isso agora Principalmente pra te ajudar aqui ó Então beleza Então aqui ó Ana Luíza Ana Luíza é isso Ana é o seguinte ó Existem várias modalidades Ah professor Qual que você vai passar? Eu vou te passar a modalidade Que você encontra em qualquer lugar Inclusive Ela tá até escrita na coxinha Dessa maneira Hoje é hoje hein Né? É Vamos Aqui o foco Aqui Achei o máximo O foco automático do Ed Ai meu Deus Enquanto eu não posso Corte aqui Ó viu? Gente esse é o Ed Entendeu? Uma pessoa sensacional Entendeu? Então aqui ó Galera A minha pergunta é Você sabe por quê? Raiz quadrada de 25 É 5 É o primeiro tempo Você sabe por quê? A gente vai começar isso aqui agora Tá? E você vai ver que é muito tranquilo Vou até trocar aqui Pra você não ficar viciado Tá? Tá Vou colocar aqui raiz Por quê? Boa Boa O que que vai acontecer aqui? Raiz quadrada de 25 O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 25 Beleza? Então aqui eu vou fatorar o 25 Então fatorar a ação Divido por 5 Vai dar 5 Divido por 5 de novo Aqui vai dar 5 Vamos fazer um combinado É uma raiz quadrada Tá? Então A cada dois fatores iguais Vai sair um da raiz Então a cada dois fatores iguais Vai sair um da raiz Eu tenho exatamente dois fatores iguais Então vai sair um deles da raiz Tá Então por isso que vai dar o quê? Sim Ô Lucas Mas não vai sobrar ninguém dentro? Não Por quê? Você viu os dois E a cada dois vai sair o quê? Beleza? Vamos fazer com isso aqui Pra vocês entenderem melhor Então aqui ó 80 Vou fatorar o 80 aqui 80 É a mesma coisa de quando? Vamos ver Dividindo aqui por 2 Vai dar 40 Dividindo aqui por 2 Vai dar 20 Dividindo aqui por 2 Vai dar 10 Dividindo aqui por 2 Vai dar 5 Dividindo aqui por 5 Que vai dar quanto? 1 Beleza? Então aqui a regra já mudou Não é uma raiz cúbica Então é a cada três fatores iguais Vai sair um da raiz Fala que interessante Vou agrupar aqui ó A cada três fatores iguais Vai sair um da raiz Então esses três Juntam-se em um, dois só Vai ficar dois fortes Tem outra coisa pra você sair aqui? Tem alguém aí? Não tem Então o que vai acontecer? Você vai deixar esses dois fatores Dentro do radical Então vai ficar o quê? 2 vezes Raiz cúbica De 2 vezes 5 E esse fica o quê? 2 vezes Raiz cúbica De quanto? De 10 Tá claro? Sim? Sim? Tá de boa? Excelente Beleza então Vamos fazer só mais um Só pra desencarna o desconsciente Deixa eu apagar esse aqui Lucas, metendo o B dele aqui ó Essa faturação aí A vida inteira eu aprendi que tem que ser na ordem É obrigado a ser na ordem? Não é obrigado a ser na ordem Fatoração pessoal Pensa o seguinte ó Eu não tô dividindo E esses carinhas no futuro vão ser fatores Não é? Fatores é É uns constituintes Ó Constituintes Arrasei Arrasei São os constituintes De uma multiplicação Então a ordem que você dispõe eles Vai não vai fazer diferença nenhuma no final Beleza? Então se você começar por exemplo Com 5 Com 2 No caso aqui só 5 e 2 Porque aqui é a faturação dos primos Quando começar com 5 Não tem problema algum não Beleza? Fui enganado durante muitos anos da minha vida Foi Assim A tia me enganou Fique à vontade Olha Eu Lucas Eu Lucas Eu gosto de fazer na ordem Porque você tá mais viciado assim Mas você vai ver que aqui Eu vou fazer dessa maneira Vou ver se derrubar o que Imagina que eu te peça Não raiz cuba de 80 E sim raiz quadrada de 80 Beleza? Só que eu quero que você pense o seguinte Raiz quadrada de 80 Eu posso decompor 80 Dessa forma aqui Beleza? Mas eu quero pensar de uma outra forma com vocês Eu quero escrever 80 Como um produto de dois fatores Mas eu quero que um desses fatores Seja um quadrado perfeito Tradução Raiz quadrada de exame Tá? Então pense comigo aqui 80 é a mesma coisa de quanto? É a mesma coisa do que? 16 Vezes quanto? Vezes 5 Vocês enxergam isso? Sim? 16 vezes 5 Só que existe uma propriedade lá de radicais Que você pode picotar isso Como assim, Lucas? Você pode separar dessa maneira aqui Ah, tá Já te perguntaram Pode você ver Você pode picotar Pode cortar o radical Mantendo isso Então raiz quadrada De 16 é quanto? É 4 É 4 Aí eu te pergunto, Ed Qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é esse aqui É você pensar em quê? Nesses números Que geralmente são números grandes Mas tem uma parte vantajosa São números conhecidos Então vamos treinar principalmente Essa partezinha aqui agora Não já esforou? Gente É Você piscou O que é isso? Fazer mais um Fazer mais um aí Para a gente finalizar Para a gente não falar Para a gente não falar de tudo Aqui, ó Vamos ver aqui Raiz quadrada de 50 E raiz quadrada de 20 Então aqui Olha, Ed Na sua cabeça 50 é a mesma coisa de ponto 50 25 Mais 25 Claro Você quer multiplicação Olha, 5 vezes 10 5 vezes 10 Mas você fala um número grito aí 25 vezes 2 25 vezes 2 Ó, 25 Mas 25 A gente viu hoje Que é 25 vezes 2 Já seria números conhecidos O 25 É um bom lugar Bom lugar Olha aqui, ó Aqui vai ficar 25 vezes 2 Aí você deve estar pensando São números Mas o Ed falou 5 vezes 10 Também dá 50 Mas só que nenhum Dos dois carinhas São quadrados perfeitos Isso Então a gente tem que escolher Números que se encaixam nessa régua Isso Então aqui, ó O que vai acontecer aqui? Vai ficar o quê? 5 Raiz de 2 Raiz de 2 Vamos separar E cortar aqui bonitinho Vai ficar 5 Raiz de 2 Agora o que é essa? Raiz de 20 Ed, pensa aí pra mim Dois números multiplicados dão 20 Dois números multiplicados dão 20? Isso Parou Deixa eu chutar Deixa eu chutar 4 vezes 5 4 vezes 5 4 vezes 5 Solvente 4 vezes 5 Então aqui, ó Na hora de separar Isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 4 Raiz de 5 Vai ficar 2 Raiz de 5 Perfeito Gostei Beleza? Então aqui, ó E vocês, galera? Gostaram ou não? Olha, você vê o meu vídeo aparecendo aí, hein? Joguei, gente Olha o meu vídeo E vocês, gostaram? Olha o que você vê, meu Yves Então aqui, foi um prazer estar com vocês Eu espero que tenha ficado mais claro essa matéria É uma matéria que é dada no novo ano Então, juntos, nós vamos conseguir isso Só alguns recados finais Primeiro recado, por favor Mande o módulo do aprimoramento Como assim? Ah, professor Eu quero a questão 15 Por favor, fale que é de mate 1 ou de mate 2 São só contas apostilas Olha, e outra coisa Especifique o módulo Porque nós estamos com dois módulos já Então, por exemplo Manda a questão pra mim, ó Lucas, eu quero uma questão de razão Mas ou especifica o assunto Porque eu e o Vinícius Ficam função disso De filtrar e desplanizar a resolução mais rápida pra você Beleza? E o segundo recado, galera Ó, pega essa parte de radical que eu fiz hoje E tenta fazer as questões da apostila Qualquer coisa, procura a gente lá Tem mais alguém aí? Ó, tivemos aqui a seguinte pergunta Onde compra esse Pokémon? Onde compra esse Pokémon? Esse Pokémon foi comprado na Liof Festival É um evento, geralmente, muito badalado aqui Aqui, geralmente, na região aqui da Savares Que esse ano flotou É, flotou, né? Já aconteceu na Savares Já aconteceu ali no Pio 12 Que envolve pessoas que gostam de desenhos Beleza? Em geral Galera, eu comprei lá Então, amigo do Gui vai muito Todo homem Amigo do Gui vai lá Quem vai? Eu e o Gui temos um amigo ilustrador Como um ilustrador Ai, mesmo? Então, assim, é muita hora Eu espero que vocês um dia a gente encontre lá Porque a gente encontre lá Já estão Meninos Fiquem com Deus E até o futuro Valeu, turma Beijos Valeu, turma Beijos Tchau Tchau Tchau